eu vejo muitas pessoas questionarem se estamos vivendo em uma simulação mas acredito que não acredito que estamos no mundo físico mesmo entretanto com base na tecnologia vigente e na que está em construção eu me questiono se o caminho que a humanidade toma não é exatamente o da construção de uma vida plena em um mundo de simulação essa premissa me levou a querer construir uma série de pinturas onde um futuro distante enquanto os humanos vivem submersos em multiversos de simulações o mundo natural aos poucos vai engolindo e sobrepujando o mundo construído pelos homens como você imagina esse futuro